É o baile dos vigaristas tocando no paredão Isso é baile do DJ Kennedy, o moleque tá brabão A piranha tá dançando pertinho do paredão Tabatão no chão, rala com a burra do buceto Pumosinha do instagram, nois sabe quem é perverso Vamo lá pro meu api piranha que a hora é essa Fica de 4 na posição Vai julgar nunca xeréque Fica de 4 na posição Paz, monta por cima da peça Faz bumirangueca xeréca 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 Faz bumirangueca xeréca 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 Bumirangueca xeréca 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 Faz bumirangueca xeréca 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 Ela sobe, desce, desce e sobe Ela trava perereca Trava, 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 perereca Prava, 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 berere Prava, 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 berere Caela moto em cima da pica, vai, desce de perna aberta